A gente não saiu do Paraguai, mas ela é original, hein? É original! Fala, 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 Fala... Aqui, a fuleiragem! Os caras aqui como é que tá? Vamos ver essa descida, passam a chiquire de um lado pro outro, de um lado pro outro. Gente, vem, 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 vem! Se bora, se bora... Cadê o faraó das catacumbas? Que isso? Meu irmão, os caras estão sendo errados, mano. Tem um pedaço do carro aí, ó. Muito bem. Tanta coisa no carrinho, caralho. Vamos se aproximando ali do primeiro obstáculo. Tanta coisa no carrinho. Tanta coisa no carrinho. Tanta coisa no carrinho. Tanta coisa no carrinho.